Fala galera, Melão Games na área galera, estamos aí na batalha galera, estamos aqui no Rio de Janeiro, na, como é que é o nome da empresa aqui, é Ternius, aqui em Santa Cruz no Rio de Janeiro, galera, descemos a Serra de Petópolis, show de bola galera, com um mercedão aqui fino, só no freio retarder, e nós estamos esperando para descarregar galera, só que só vai descarregar terça-feira, beleza, quinta-feira, vai descarregar só quinta-feira, aí a gente tem que aguardar, aí eu estou aqui no pátio da empresa esperando para descarregar, eu vou começar a voltar a colocar vídeos novos aí galera, vídeos a vida reais aí, vou tentar colocar bastante vídeo aí para vocês, vou pôr esse hoje aí, amanhã eu prometo que eu vou pôr filmando o cargueiro, filmando o caminhão lá fora, beleza galera, e é isso aí, por enquanto nós estamos aqui ó, deixa eu ver aqui, aqui dentro do meu caminhão, os caminhões aí na parte da empresa, aí minha geladeira galera, minha geladeira, aí o meu uniforme, minha cama aqui atrás aqui, minha cama, aí o mercedão por dentro aí galera, virar a chave aqui para vocês verem o painel, tá aí o mercedão galera, o câmbio de marcha está aqui, automático 2544, show de bola, aí na medida do possível eu vou fazendo mais vídeos, vou filmando e colocando aí no canal Melão Games, vida real com Melão Games, beleza? Show de bola galera, tudo de bom e até o próximo vídeo, valeu!